Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Hoje nós vamos fazer um penteado de carnaval É um coque com uma trança cesto cobrindo Que não tem que necessariamente ser de carnaval Pode usar em qualquer outra ocasião que requer um penteado mais formal Uma outra forma de se fazer o mesmo penteado A nossa louca colorida já tem nome Stephanie Angelina, tá? É o nome real da Lady Gaga E se você gostou do vídeo, compartilhe Marque um amigo, joga lá na sua rede social Espalha o vídeo por aí Vamos aumentar ainda mais essa cambada Porque nós já somos 50 mil malucos por trança Muito obrigada, tô muito feliz com isso, tá? Um beijo pra você Não sai daí não Eu volto já já pra te ensinar Começando pela divisão Nós vamos repartir o cabelo De orelha A orelha Separo E faço um rabinho de cavalo Com todo o resto do cabelo Bem aqui no alto Eu vou pegar um elástico E colocar dois grampinhos Um em cada lado Pra fazer o coque Eu puxo esse rabo de cavalo todinho pra frente E vou prender o grampinho de um lado E prendo do outro lado também Aí fica um grampinho de cada lado E o elástico prendendo Vamos voltar com esse cabelo lá pra trás Fazendo um coque Agora você pode desfiar Ou colocar um enchimento Você é que escolhe Eu vou colocar um enchimento Esse enchimento eu que fiz Isso aqui é de boneca Enchimento pra boneca Branquinho assim Aí eu coloco a redinha aqui Dentro da redinha Prendemos o coque A princípio é assim que ele vai ficar Agora nós vamos trabalhar essa franja Com o coque pronto Eu vou separar duas mechas Da faixa que eu separei da franja E vou começar uma trança cesto De baixo pra cima Onde ela vai cobrir a frente do coque Não é uma maneira fácil De se trabalhar essa trança Mas dá pra fazer perfeitamente Só ter paciência A trança cesto já tem vários vídeos Inclusive o da semana passada Onde eu explico direitinho Tem outro jeito mais fácil De você fazer Que é levando ela lá pra frente Você fazendo ela como se fosse uma franja Eu estou colocando aqui embaixo Você faz ela toda como se fosse uma franja E depois joga pra trás Terminado o trançado Ele vai ficar com dois chumaços aqui de mexinha Então eu vou prender um deles Tudo de um lado E o outro todo do outro lado Você pode usar pomada Quando você estiver fazendo a trança cesto Ou gel Que isso ajuda bastante A fixar o penteado Essa é uma tiara de coroa Eu vou colocar ela invertida aqui atrás Enquanto eu coloco essa tiara Eu vou mandar beijo Um beijo pra Aline Passos E também pra Wedla Nascimento Ela falou que está aprendendo bastante Aqui no canal Gente Eu agradeço muito Peço que compartilhem o vídeo Um beijo aí pra quem participa Tô super feliz Que nós já somos 50 mil inscritos 50 mil malucos por trança Um super beijão pra vocês Até a próxima Tchau 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 Tchau